...e cheia de mistérios. Nessa foca, poderemos vivenciar um pouquinho desse mistério. E quem sabe, prevê o futuro. Vamos ver qual é esse futuro aí. Eles querem colocar uma pessoa na roda, pode? Pode! Juju das artes? Das artes, muito melhor! Professor! Quem mais? Juju? A professora! A professora! Aplausos 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 Aplausos